São vários dias trabalhando 24 horas nesta que já é a maior operação policial de Goiás. Desde o dia 14 de junho, as forças de segurança do Estado se uniram às do Distrito Federal para procurar Lázaro Barbosa, de 32 anos. 270 policiais atuam nas buscas. Desde a semana passada, é nessa escola municipal, no Distrito de Girassol, que eles comem, dormem e traçam estratégias. A escola foi toda adaptada para as equipes. A cantina se tornou a cozinha. Muitas das comidas e bebidas foram doadas por moradores e empresários. Aqui tem voluntárias, tem pessoas da prefeitura, tem muita gente que trabalha aí para cuidar da alimentação dos policiais. Eles chegam aqui a todo momento pedindo comida, às vezes pedindo café para levar dentro da viatura. Voluntários da cidade se juntaram à operação para ficar responsáveis pela limpeza e alimentação. Esta professora da rede municipal é uma delas. Eu e umas outras professoras nos disponibilizamos para poder estar ajudando, fazendo café, só que aí tomou uma proporção maior. Então, a base veio aqui para a escola e a população toda abraçou a causa, doando as coisas, o governo em si, porque tem muita doação até de Brasília. Então, querendo ou não, precisa das pessoas aqui para estar fazendo café, para fazer um almoço. Então, continuou essa parte nossa de estar aqui para trabalhar em prol de uma comunidade inteira. As imagens exclusivas mostram os lanches à disposição das equipes e a área de convivência. No estacionamento, viaturas de várias forças policiais. Tivemos acesso também aos alojamentos. A sala de informática virou o dormitório do BOP. Dá para ver colchões no chão, muitos equipamentos e armas. São colchões improvisados desse jeito mesmo, com os coletes, a prova de bala, tem vários armamentos aqui da polícia que eles aproveitam para descansar quando podem. O grupo de operações especiais está trabalhando integralmente sem folgas. Quando não estão em operação fora daqui, eles aproveitam para um descanso ainda fardados. Se tiver um novo chamado para uma missão, já estão prontos. Em outra sala está o alojamento do grupo tático, muito parecido com o do BOP. Colchões variados, espalhados pelo chão e equipamentos. Poucos ficam aqui. Não tem ninguém nesse momento, todos eles estão em operação em campo. Mas a gente vê como é a situação deles aqui. Alguns colchões mais finos, é o que tem e o que dá para quando dormir. O trabalho no quartel-general é intenso e não para. A cada denúncia ou informação recebida, os policiais pegam uma viatura e vão a campo. O grupo de operações especiais, mas o grupo prepara para sair. Eles já receberam a informação, vão entrar na viatura. E daqui, eles vão para alguma área de missão e a informação é leve. A polícia trabalha com uma área que equivale a 83 mil campos de futebol. Área extensa, com muita vegetação, curso de água, grotas. Lugares como esse, que podem servir facilmente de esconderijo para o criminoso. O que dificulta o trabalho da polícia é justamente a facilidade e o conhecimento que o Lázaro tem dessa região. As estratégias são traçadas com o apoio da inteligência. Nas imagens exclusivas que tivemos acesso, vemos a sala de comando e controle. Talvez a mais importante do QG. É aqui que as equipes recebem as informações e num grande monitor colocam tudo o que sabem. Mas naquela tela ali, eles têm vários pontos, ícones que mostram onde o Lázaro pode ter passado, informações em vários sentidos e como é que eles vão montar estratégias. Se vão com cães, se vão com helicóptero, tudo funciona aqui nessa sala. A mega operação só vai terminar quando o Lázaro for capturado ou se entregar. Enquanto isso, o contingente permanece o mesmo, trabalhando dia e noite para encontrar o criminoso.